Doutor Fernando Pérez está aqui, ele é advogado especialista em crimes virtuais. Crimes virtuais, que coisa, né? Depois que entrou a internet na nossa vida, né, doutor? Aí entrou um novo crime, o virtual. E cada vez mais a gente tem acesso à tecnologia e tem que se proteger dessas questões, né? Você está bem, querido. Muito bem, Lu, muita honra estar aqui contigo, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Você já passou por maus bucados com relação a crimes virtuais, internet, senha do seu computador? Quando a gente pensa em tecnologia, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que nada é 100% seguro. Então, tudo que a gente fizer para se proteger, quando a gente toma cuidado ao usar a tecnologia, vai minimizar eventuais problemas que a gente pode ter. Então, sempre eu tenho que me precaver, utilizar a tecnologia da forma mais correta e segura possível. Olha, deixa eu abrir o meu coração aqui para vocês. Eu já contei para o doutor Fernando antes do programa começar. Esses dias, faz umas duas semanas aqui, o Didi viu o meu desespero, né, Didi? Estava aqui apresentando o programa, terminou. Eu fui ver minhas mensagens no celular, tinha lá assim, Desculpe, compra não aprovada, porque digitou o código de validade do cartão de crédito errado. Entrei em desespero. Imagina, eu estava ao vivo com vocês. Como? Eu não fiz compra nenhuma. Só que dias antes, eu tinha feito, tentado fazer uma compra pela internet. Pressupõe-se que a pessoa usou os meus dados e tentou fazer uma compra. Aí foi um estresse no banco, né, gente? Aí bloqueia cartão, pede outro cartão, uma loucura, né, Didi? Enfim, um site que não é confiável está sujeito a isso. Foi o que aconteceu comigo. Sem dúvida. Cada vez mais os criminosos, eles sabem das nossas rotinas, eles sabem que todos nós, né, sem decisão, utilizamos cada vez mais a internet, fazemos mais compras pela internet e cada vez mais o número de sites falsos aumenta também. Nós vamos entrar numa época de muitas promoções, inclusive na internet, com a dita Black Friday e até a própria vinda do Natal, onde as pessoas compram presentes pela internet. Isso é muito saudável, é muito benéfico. Porém, os criminosos também sabem que nós vamos comprar cada vez mais e vão criar sites falsos. E a criação de um site, tecnicamente, é muito simples. Ele pode ficar algumas horas, alguns dias vendendo produtos falsos, seja loja falsa e conseguir aí fazer muitas vendas ilegais. Agora, vamos colocar um site que nós confiamos e que geralmente compramos nesse site. Mesmo assim, nós estamos protegidos? Uma vez que já foi feito compra nesse site, já deu tudo certo, já compra lá há algum tempo, pode ser que a gente se depare com algo desagradável também? Acontece que muitos criminosos criam sites muito parecidos com os originais também. Então, às vezes, a gente vai digitar o endereço de um site que a gente sempre visita, sempre faz compras e, por acaso, digita alguma letra errada. Por exemplo, existem criminosos que criam sites justamente pensando nesse erro da digitação. Sites de lojas virtuais, sites de bancos. Então, uma letra pode fazer a diferença se a gente vai entrar em um site falso. Então, a atenção tem que ser constante. Eu nunca posso relaxar quando eu trato com a tecnologia. Agora, pasmem para tudo, nem respira para você escutar o que o Dr. Fernando vai falar com relação ao Wi-Fi. Quando a gente chega no lugar, a gente fala assim, tem Wi-Fi, né? Que a gente quer logo economizar o 3G ou 4G e usar a rede Wi-Fi. Conta o que você contou para mim lá fora, que eu fiquei de cara. Quando a gente fica muito ansioso por utilizar, né? Postar uma foto na rede social, compartilhar uma informação, a gente acaba buscando por redes, né? Wi-Fi que são gratuitas ou, às vezes, de um local que fornece esse acesso. Porém, os criminosos também, eles têm inúmeras técnicas que conseguem capturar as informações dos usuários que utilizam essas redes a partir do momento que eles criam redes falsas. Então, isso pode acontecer em qualquer lugar. Ou seja, já pensou se ao conectar em uma rede, tendo ela senha ou não, tiver uma pessoa que começa a monitorar as minhas informações, talvez consiga pegar uma senha de um e-mail, uma senha de uma rede social, as informações de um cartão de crédito, por exemplo. Então, eu tenho que tomar o máximo de cuidado a utilizar uma rede Wi-Fi, mesmo que, aparentemente, ela seja conhecida, mesmo que eu tenha costume de utilizar naquele local. Porque existem inúmeras técnicas e não são criminosos que possuem um grande conhecimento. Ou seja, você não precisa ser um super expert para criar alguns métodos para capturar essas informações. Não é tão simples também, mas não exige um esforço muito grande. Então, a gente tem que tomar cuidado, fazer transações bancárias, compras em lojas virtuais, acessar as redes sociais, principalmente utilizando redes Wi-Fi que nós desconhecemos ou que apresentam alguma coisa diferente, alguma coisa estranha ali naquele momento. O aeroporto está cheio disso, né? Use por 30 minutos uma rede livre de Wi-Fi. Eu não uso, não? Tem medo? Certa vez, um criminoso, ele foi... Ele estava no aeroporto compartilhando justamente uma rede Wi-Fi. E ele colocou lá na rede, né? Utilize aqui gratuitamente a rede Wi-Fi. E ele com um simples computador no saguão do aeroporto estava fazendo o monitoramento dessas pessoas. Ou seja, e não precisa de um equipamento muito poderoso para se fazer isso. Essa é a questão. Ou seja, um criminoso, uma pessoa que estuda um pouquinho mais consegue fazer isso. É por isso que todo cuidado é pouco. E eu repito, mesmo que naquelas redes, naqueles acessos, que aparentemente eles são conhecidos. Porque um criminoso, ele pode simular uma rede com o mesmo nome, inclusive da nossa própria casa. Como que é? Da nossa própria empresa. Muito simples. Imagine só, se a meia de rede Wi-Fi chama Fernando e eu coloco uma senha, uma senha que talvez só eu saiba. É possível para o criminoso criar uma senha com o mesmo nome, isso é simples, e qualquer senha que eu colocar naquele acesso, o programa que ele está utilizando não vai aceitar. Então eu penso que estou utilizando a minha rede Wi-Fi. E eu estou no mesmo lugar, posso estar na minha casa, na minha empresa, enfim. É por isso que eu tenho que tomar, sendo chato, né? O extremo, eu tenho que tomar cuidado em todas as situações. Se eu puder evitar fazer transações mais complexas, ficar acessando o banco, fazendo compras, através da rede Wi-Fi, eu devo tomar todo o cuidado possível. Nossa, Xixi, como é que vive nesse mundo de tecnologia agora? Dá para brindar, gente? Como é que faz? Nada é 100% seguro. Mas a partir do momento que eu tomo essas precauções, na hora de fazer uma compra, eu observo as informações, vejo se tem um telefone, na dúvida, ligo para a empresa do site virtual, ligo para a instituição bancária. Eu tenho que ser cauteloso ao máximo, a gente tem que ser chato ao máximo em fazer essas questões. Então, cada cuidado, cada etapa dessa de segurança que a gente cumprir, eu vou minimizar os riscos. Mas todos nós estaremos, nunca estaremos integralmente imunes a essas questões. Está todo mundo sujeito a isso, né? Temos que estar sujeitos. Então, por exemplo, numa transação bancária, eu posso limitar a quantidade de valores que podem ser, por exemplo, transferidos, ou se eu não tiver nenhuma confiança nessa questão, até mesmo optar por não fazer pagamentos, ou tomar muito cuidado com essas questões. Então, não existe. Eu gostaria de dar uma dica simples e fácil, vai lá, faz isso e aquilo, mas a nossa educação, no uso da tecnologia, ela é mais importante que qualquer programa, qualquer antivírus, porque a educação vence a tecnologia, mas a tecnologia, às vezes, não consegue vencer a própria tecnologia. Obrigada, doutor. Muito obrigado. Eu fiquei triste com a nossa entrevista. Mas nós podemos utilizar, ela é muito benéfica à internet e vai sempre trazer muito sucesso para todos nós. Mas eu fico triste em saber disso, né? Que existem pessoas tão malvadas assim, com a cabeça tão aberta para descobrir meios, para burlar esses sistemas todos de senhas. Mas eu fico feliz de saber que existem pessoas que nos orientam e que nós hoje estamos, assim, orientados e atentos. Então, vamos ficar atentas e atentos sempre. Obrigada, doutor. Muito obrigado. Obrigada.